olá a todos os seguidores do canal salada produtos da terra olha só fazendo aqui mais uma visita técnica aqui em pomar de pitaia olha só aqui é o mundo de pitaia olha só olha aí pomar show de bola pomar top e vou tentar mostrar para vocês aqui essa essa produtividade olha só como é que está aqui olha olha só muita pitaia é só virar essa câmera rapidamente aqui pra vocês olha aí como é que está isso aqui gente olha aí é um muita pitaia mesmo olha só e um pomar bem bem cuidado bem verde olha só aqui é para tirar em torno de 8 quilos só nessa colheita que vai ter agora em torno de 8 quilos por por planta tem uma média de 20 a 25 frutas aí por planta olha só como é que está olha aí show de bola show de bola e tá vindo já a nova aqui a nova florada começou a emitir botão de novo tá colhendo hoje aqui já passaram colhendo tá colhendo hoje e vai daqui dia 15 agora de fevereiro quando sai essa safra aqui essa colhendo aqui tá vindo já a próxima né olha só tá já enredando botão aqui né então olha só como é que tem cinco mil e quinhentos pés de pitaia é um vale maravilhoso show de bola olha só gente vocês gostaram de ver esse palmar aqui então é o que a gente faz a gente faz as visitas a gente vai aprendendo né juntamente com os produtores e como é que a gente vai fazendo né a gente conversa aqui como é que é feito a adubação como é que é feito poda a gente vai orientando também então a gente não só ensina mas a gente aprende também com o melhor professor que tem que são ou que é super é o próprio produtor, é a pessoa que faz a lida, é a pessoa que cuida, é a pessoa que trata no dia a dia. Então é isso que a gente faz aqui e é isso que a gente passa para vocês. Então para você que busca aprender tudo sobre a cultura da pitaya, para você que queira começar investindo na cultura da pitaya, nós temos aí o nosso curso, são mais de 5 horas de conteúdo, onde a gente ensina você a produzir pitaya sim, a produzir pitaya nesse top, e a gente pode fazer tudo, tudo de pitaya, desde o projeto de implantação, como espaçamento, mas tudo dentro do curso, nosso curso tem tudo isso. Então para você que queira aprender tudo sobre a cultura da pitaya, não perca essa oportunidade, acesse ainda hoje o nosso site www.compratapitaya.com. Aguardo por vocês!